Depois dessa última violinada, o Bitcoin rompeu para cima dessa cunha descendente com volume interessante. A gente vai dar uma olhada aqui agora no curto prazo o que a gente pode esperar do Bitcoin, Ethereum, a dominância do Bitcoin e também mercados tradicionais. Então, bora lá! Então vamos lá, pessoal! Vamos dar uma olhadinha aqui no Bitcoin. Não se esqueça, se você está acompanhando o canal há mais tempo e gosta dos conteúdos, deixa aquele like para apoiar. Isso é bem importante mesmo. Se você chegou aqui agora pela primeira vez, se inscreve no canal e também aqui participe em todos do grupo Telegram. Está muito bacana. São mais de 13 mil pessoas trocando ideias sobre ativos lá, altcoins, Bitcoin. Então participe se você está no mercado de criptomoedas. Vale bastante a pena. E eu vou também deixar o link aqui do meu site que tem todos os bônus de corretoras e promoções aqui diversas desse mercado, pessoal. Vale muito a pena. Você está ganhando descontos aqui e também apoiando aqui o meu canal. Então aqui tem livros, tem cursos, tem ferramentas que eu uso e as corretoras, todos os corretores que eu uso. Estou deixando os links aqui abaixo. Você está realmente aproveitando aqui e me apoiando aí, beleza? Então vamos lá, pessoal! Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, que é o seguinte. A gente rompeu para cima aqui agora dessa cunha, né? Essa cunha descendente. Sinal positivo com volume interessante aqui agora para o Bitcoin, tá? Só que é o seguinte, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no curto prazo, aqui que eu estou de olho. Obviamente a análise técnica mostra para a gente rompimento aqui com volume. O que a gente tem que olhar nesse momento? É olhar aqui uma reteste dessa linha aqui, que era uma resistência, né? Agora aqui ela pode virar um suporte para o preço. Então a gente teve esse volume aqui, esse rompimento, pessoal. Foi mais ou menos isso aqui, né? A gente teve essa violinada aqui. Foi catar liquidez aqui o máximo possível, né, pessoal? Rompemos para cima aqui agora com volume interessante. Para poder entrar aqui e avaliar de entrar em uma posição de long, tem que esperar um reteste dessa região aqui, tá? Eu valerei um reteste pelo menos nessa região aqui de 60.700 dólares para quem espera entrar com uma posição de long. Retestando aqui o preço, tendo suporte nessa região, né? A gente conseguindo ter um volume interessante que tem o suporte, a gente pode pensar e entrar em uma posição de long, tá, pessoal? Só que eu estou aqui um pouquinho, um pouquinho aqui com o pé atrás, tá, pessoal? Não estou muito assim animado aqui com o Bitcoin, tá? Por alguns motivos que eu vou comentar daqui a pouquinho, tá? Primeiro aqui, pessoal, a gente tem... Se eu fosse entrar aqui no long aqui nesse momento, o que eu olharia aqui, né? Vamos botar aqui nosso risco retorno aqui para dar uma olhadinha para a gente poder avaliar. Entrar em uma posição de long aqui nessa região aqui, tá? Que tem o suporte do VPVR também. Aqui, onde ficaria o nosso top loss, pessoal, tá? O nosso top loss, idealmente, deveria ficar aqui nessa região aqui abaixo, aqui, dos 50 e 8 mil dólares, tá? Eu até diria um pouquinho mais abaixo, que a gente tem outros suportes interessantes aqui. Então, um stop aqui, de certa forma, longo, na minha opinião, tá bom? E aqui, no caso, a gente teria um retorno aqui, por exemplo, seria um risco retorno de 1.4 se o Bitcoin for retestar aqui o topo anterior, né? Não o topo anterior, mas o topo lá de... que a gente fez lá em abril. E se a gente for pegar e retestar essa região aqui, a região de 67, já daria um risco retorno de 2 para 1, tá? Praticamente, nessa região aqui. Então, pessoal, se for entrar aqui no long, eu avaliaria aqui um alvo aqui nessa região aqui, ó, dos 64 mil e... 64 mil e 800 dólares, mais ou menos, tá? Stop aqui, ou nessa região, ou vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, tem outra região de suporte, que é mais ou menos aqui, tá? Nessa região aqui, dos 59 mil e 500 dólares, tem um suporte interessante também, tá? A gente pode avaliar aqui de colocar um stop mais curto, tá bom? Daí já seria um risco retorno de 3 para 1, né? Mas, pessoal, eu tô um pouquinho em pé atrás aqui, tá? Por alguns motivos que eu vou comentar pra vocês. O sinal positivo aqui que eu gostei, na verdade, essa violinada foi um sinal positivo, pessoal, tá? Na minha opinião, essa correção que eu comentei pra vocês, inclusive, o trade deu bastante certo ali, nesse short aqui, né? Quem botou o alvo curto aqui conseguiu fazer um trade interessante, porque vários corretores do Bitcoin foram testar a região de 57, 800, 58 mil dólares, né? Então, eu comentei pra vocês aqui, ó, short essa região, alvo aqui nos 58 mil dólares, foi exatamente o que o Bitcoin fez, tá, pessoal? Então, assistem o último vídeo que eu mostrei pra vocês sobre isso, né? Agora aqui, o Bitcoin foi pegar liquidez pra mim, isso aqui foi uma caça stop loss aqui da galera, tá? Essa é a minha opinião, tinha muito stop com certeza posicionado nessa região, então, a gente pode sempre buscar aqui e tentar, né, ou entrar em posições de compra nessas regiões de stop, né? Ou então, fazer short até essas regiões aqui que a gente pode, a gente pode com certeza fazer um short interessante, tá? Ainda mais se fizer os dois mesmo tempo, né? Poder entrar num short aqui e já comprar aqui nessa região, isso aqui é maravilhoso quem consegue fazer isso aí, tá, pessoal? Então, aqui agora no Bitcoin, pessoal, o que eu tô de olho, né? Tem essa possibilidade que eu mostrei pra vocês aqui agora, desse long, tá? Porque o Bitcoin pegou essa liquidez aqui, até eu achei uma imagem interessante aqui na internet que mostra isso aqui, ó. Essa imagem é bem interessante, mostra aqui, né, como esses big players aqui do mercado fazem, né? Eles vão lá, fazem essa violinada pra baixo aqui pra caçar a stop loss aqui, né? Caçar os peixinhos aqui, ó, pegam eles e depois jogam o mercado pra cima, tá? Exatamente o que aconteceu aqui agora, né? A gente deu essa violinada pra stopar o máximo de gente, Isso aqui é um sinal positivo que pode colocar o preço, jogar o preço pra cima, tá? Isso aqui é muito bom mesmo, tá, pessoal? Mas assim, ó, o que eu tô preocupado aqui ainda, tá? Que a gente tá esticado, não tem um risco de retorno tão interessante assim, tá? Pra mim, se o Bitcoin corrigir mais aqui e for retestar próximo dessa região aqui de 58, por exemplo, daí, de repente, até vale a pena a gente conseguir, com o stop aqui abaixo de 58, a gente conseguir, talvez, avaliar de entrar numa posição de long, tá? Mas, por enquanto, eu gostaria de ver um risco de retorno um pouquinho melhor, tá? Essa é a minha opinião. Mas se a gente retestar essa linha aqui, conforme eu contei pra vocês, essa linha é retestada aqui com um volume interessante, ó, tendo suporte nessa região aqui de 60, 60 mil e 600 dólares aqui, pessoal, a gente pode realmente avaliar de entrar num long, que é a posição de long, tá? Só tem que ajustar bem o stop. Tem uma outra região aqui que eu vou mostrar pra vocês pro stop, ó, vamos puxar aqui o gráfico, esse gráfico aqui nessa... Tem um gráfico de... pode ser o gráfico de 4 horas mesmo. Quer dizer, vamos mudar pro diário, fica mais fácil pra vocês... Pra mostrar pra vocês aqui, a região de suporte do... De Fibonacci, pessoal, tá? Outra região de suporte que é interessante é isso aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês até, inclusive, no último vídeo sobre isso. Então, aqui, ó, essa extensão Fibonacci, né? Desse fundo aqui, essa pernada toda que o Bitcoin fez, tá? Então tem essa retração, essa... Essas regiões aqui de Fibonacci, ó, pessoal, que seria mais ou menos isso aqui. Então, pra mim, seria um suporte interessante, porque aqui é bem próximo, na verdade, né? É um suporte aqui nessa região de 59.100 dólares, tá? Esse aqui pode ser um suporte bem interessante mesmo pro Bitcoin, tá? Mas, enfim, pessoal, tá? Eu acho que um suporte... Um stop melhor seria abaixo da região de 58.000 dólares, tá? Então tem que avaliar aí no seu risco retorno o que que vale a pena, né, pra fazer. Tá, pessoal? Que interessante aqui, ó, Bitcoin teve suporte que eu comentei pra vocês no RSI do último vídeo também, tá? Teve um suporte aqui nessa região aqui que eu falei pra vocês. Então, o RSI tá mostrando aqui, contando uma história interessante, ó. Então, resistência, rompeu pra cima, fez o suporte aqui, rompeu pra cima, agora fez outro suporte, né, que era a resistência anterior. Então, bem interessante aqui o RSI, tá bom? Mas, pessoal, a gente tá ainda aqui, né, esticado com o preço, tá? Tem aqui final do mês aí, agora... O sinal positivo também que venceu também os mercados de opções aí, venceram. Então, aqui, geralmente, a gente vê quando isso acontece, o preço acaba subindo, né? Mas eu gostaria de ver um risco retorno um pouquinho melhor pra poder entrar. Eu gosto de 3 para 1, pessoal. Esse é o meu risco retorno interessante de 3 para 1. Se vocês encontrarem 3 para 1 aí na análise de vocês, vale a pena avaliar de entrar uma operação aí de long, tá bom? Então, pessoal, o Bitcoin não corrigiu aqui muito. Ele teve suporte na região de 58 mil, tá? Essa região que ele teve suporte até agora. Regiões de Fibonacci, o Bitcoin não corrigiu muito ainda, por isso que eu também tô com o pé atrás aqui, tá? Não tô muito, assim... Dá pra dizer que ele pegou aqui a região dos 38% de Fibonacci, né? Mas isso aqui foi na Bitstamp, pessoal. Se a gente pegar outras corretoras aqui, o Bitcoin não foi... Nem bateu aqui. Foi na região dos 57.800, tá bom? Então, eu acho que pra mim, ele nem retestou essa região 32 direito aqui. Se o Bitcoin tivesse ido pra região dos 57, né? Pegaram essa região que seria interessante daí, mesmo da gente falar, pô, agora sim, né? Mas eu ficaria aqui mais confortável comprando em regiões mais abaixo aqui, tá, pessoal? Essa cunha prolongasse aqui, formasse um padrão de continuação um pouco mais longo aqui pro Bitcoin. Conseguiria estar com... Avaliar aqui com um risco de retorno melhor pra poder entrar, beleza? Então, inclusive, aqui puxaram diário essas médias. Vamos dar uma olhada nessas médias aqui também que são importantes. A média de 21 dias que a gente teve suporte. E a média de 50 dias aqui, que tá nos 54.800 dólares aqui nesse momento, tá? Mas o Bitcoin teve suporte na média de 21, tá bom? Então, isso aqui é um sinal positivo. Essa média de 21 dias exponencial, que a gente pode ver que foi um suporte bem interessante nessas... Nessa subida aqui do Bitcoin, tá? Mas nessa subida maior que a gente teve aqui, ó... Nessa subida aqui dessa... Dessa pernada de bull aqui, o suporte melhor que teve foi a média de 50 dias exponencial, tá bom? Então, essas são as três médias que eu acompanho mais, tá? Média de 8 ou 9, dependendo ali como tá indo, mas a média de 9 tem sido melhor aqui pelo que eu tenho visto, tá? Média de 9, média de 21 dias exponencial e 50 dias exponenciais, que são as médias que eu tô acompanhando aqui agora, tá bom? Então, pessoal, no diário isso aqui eu tenho pra vocês. O que é interessante acompanhar também aqui, ó... Vamos olhar aqui o gráfico... Aqui no gráfico mensal tem algo interessante também que eu quero mostrar pra vocês, ó... Que tá me deixando um pouquinho, também preocupado. A gente tem uma divergência aqui, tá? Uma divergência um pouco bearish aqui, na verdade, no gráfico semanal... No gráfico mensal, desculpa. Então, a gente tem aqui o preço subindo, ó, no gráfico mensal, né? A gente tá fazendo um preço maior aqui, né? Os topos estão maiores, mas a gente tem aqui no RSI topos menores aqui, tá, pessoal? Isso aqui é uma divergência bearish também. Então, vale a pena a gente ficar ciente disso aqui, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha no gráfico semanal, como é que tá indo aqui também. Ó, o gráfico semanal a gente fez também aqui quase uma estrelinha da... Uma estrelinha cadente aqui agora, né? Mas, enfim... Vamos ver como vai ser aqui agora nos próximos... No fechamento do mês, pessoal. Vai ser bem importante mesmo pra gente avaliar aqui, tá? Então, amanhã a gente tem o fechamento do mês aí às 9 horas da noite, horário do Brasil. E vamos ver como é que vai ser aí, então, esse fechamento. Pessoal, vamos olhar aqui os gráficos de tempos menores, que acho que vale a pena acompanhar também aqui e mostrar pra vocês, ó. Aqui no gráfico de... No gráfico de uma hora, a gente também tem uma divergência baixista, tá? Que tá tomando forma aqui agora. Deixa eu ajeitar um pouquinho esse... Aqui o RSI. A gente tem essa divergência baixista aqui, ó. A gente tem também topos mais altos aqui, enquanto a gente tem aqui no RSI também topos mais baixos, tá? Então, isso aqui é uma divergência... Divergência baixista tomando forma aqui agora, na minha opinião, tá bom? Mais nada pra se preocupar. Essas divergências também não são garantidas que vão, né? Tomar forma, pessoal. Mas só pra gente ter noção, tá? Do que tá acontecendo aí, beleza? Mas, pessoal, o que tá me deixando mais preocupado aqui agora no Bitcoin é o seguinte, ó. A gente tá com ainda, com o indicador de sentimento apontando aqui, a gente tá com long chart ratio na região aqui de 2.70 aqui, pessoal. Tá bem elevado mesmo, tá? 2.7 quase aqui. A gente tem as sardinhas aqui comprando bastante, né? Nesse momento. Com o suporte que tá interessante pro preço aqui agora, a gente pode ver aqui no overlay aqui do order book, a gente tem aqui um suporte interessante aqui nesse momento, né? Funding rate aqui tá positivo nesse momento aqui. É um sinal aqui um pouco mais bearish, na minha opinião. E a gente não pegou tanto assim, ó, nessa subida, na verdade, do preço. A gente não pegou tanta liquidez, assim, tá? Na minha opinião. Então, pra mim aqui, pessoal, com esse long chart ratio tão elevado aí, né? E a gente... Inclusive aqui no open interest a gente não teve uma queda do open interest muito forte. Inclusive eu comentei pra vocês nos vídeos aí que esse aqui, ó, o suporte muito forte do open interest, essa região aqui, ó, que tá na região... Que no gráfico seria a região de 58 mil dólares. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, pessoal, esse suporte é muito importante pro preço, ó. Comentei pra vocês. Deixa eu dar um... Acertar aqui certinho. Seria mais ou menos aqui, ó. Essa região... Aqui até a região de 58 mil dólares pro preço aqui, ó. É onde a gente tem um suporte muito forte, porque teve muito contrato aqui sendo aberto nessa região aqui, tá, pessoal? Então, se a gente perder essa... Começar a perder esse suporte aqui pro open interest, na minha opinião, tá? Que, na verdade, os contratos começaram a ser fechados aqui. Na minha opinião, a gente vai ter muito mais porrada pra baixo pro Bitcoin, tá? Mas, por enquanto, a região de 58 mil dólares é um suporte interessante. Se a gente perder essa região, daí eu ficaria de olho na região de 54 mil dólares, tá, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho pro Bitcoin pra vocês em relação à análise técnica aqui e sentimento, tá? Aqui no order book, a gente tem praticamente parelho no order book, pessoal. Na verdade, agora aqui até aumentou, ó. Na verdade, o suporte aqui pro Bitcoin aumentou bastante. Tá tendo mais compra que venda aqui no order book nesse momento. Tá? Então, interessante. Pessoal, então a questão é essa. Encontrar agora um risco retorno interessante pro Bitcoin. Esse é o ponto mais importante, tá? Eu gosto de entrar na operação de 3 pra 1, tá? E 2 pra 1, pessoal, já um pouco arriscado com o preço esticado, assim, entrar em long com long-short ratio tão elevado, assim, é meio complicado, na minha opinião, beleza? Vamos olhar aqui, então, sobre a dominância do Bitcoin, porque comentei pra vocês no último vídeo sobre isso, né? A gente tá tendo um suporte interessante aqui na dominância, ó. Nessa linha, nessa linha que vem lá de trás, ó, que era uma resistência, né? Agora tá querendo virar um suporte pra dominância, tá, pessoal? Então, nessa região aqui, 2, 43, 44 mil por cento aqui. Então, é aquela recada que eu falo sempre pra vocês, pessoal. Tome cuidado com as altcoins aí, tá? Não se iludam com as altcoins, porque o Bitcoin, em qualquer momento, pode pagar a luz e acabar com a festa, tá? Então, esse é o principal motivo de você começar a tirar lucro e botar ou em Bitcoin ou dólar pra comprar Bitcoin mais abaixo, caso ele corrigir, tá? Então, é isso, beleza? Sobre o Bitcoin em geral, pessoal, o que eu recomendo a vocês? Não é pra sair vendendo a Bitcoin, tá? Longe disso. Comprando também aqui agora, em operação, né, de futuros, por exemplo, tem que tomar bastante cuidado, tá? O mercado tá bem traiçoeiro aí, essa é a minha opinião. Mas se você tem Bitcoin na carteira, na minha opinião, é o momento de ficar aqui, pessoal. Tô otimista com o Bitcoin pras próximas semanas aí, tá? Pros próximos meses, na verdade, né? Então, até dezembro aí, tô bem otimista com o Bitcoin, com certeza. Acho que o Bitcoin pode bater a marca dos 100 mil dólares até dezembro, tá? Essa aqui é a minha expectativa, tá bom? Mas tô acompanhando aqui os mercados em geral pra ver se isso aqui vai realmente acontecer, tá? Eu não vou me iludir aqui. Tem muita gente falando sobre o Plan B, acho interessante acompanhar o que o Plan B tá falando, mas é bom olhar aqui os gráficos, ficar aqui, né, realista com o que tá acontecendo, tá bom? Então, nesse momento aqui, só complementando pras Hotcoins, eu aconselho vocês aí, cada vez mais, se exporem em Bitcoin ou dólar pra poder comprar, acumular o máximo possível de Bitcoin, pessoal. Porque as Hotcoins, cada vez aí, quanto mais elas subirem, né, com o Bitcoin, com a dominância querendo reverter essa queda aqui nesse momento, eu acho que é bem arriscado estar posicionado, muito posicionado em Hotcoins, tá bom? Esse é o recado que eu dou pra vocês. Outro sinal interessante que a gente pode acompanhar aqui agora é o Ethereum, pessoal, tá? O Ethereum, caso ele romper aqui, ele já fez um rompimento dessa, né, um falso rompimento aqui do topo anterior, tá? Se o Ethereum fizer esse rompimento aqui do topo anterior, acompanha o Ethereum de perto aí, porque o Ethereum dá, geralmente, sinal interessante pro Bitcoin, tá? Caso o Ethereum rompa pra cima, pessoal, com um volume interessante aqui, né, e consiga se manter acima do topo anterior, isso aqui é um sinal muito importante que a gente vai ver coisa boa pro Bitcoin, tá? Então, fiquem atentos com o Ethereum. O Ethereum, realmente, ele é um indicador aí, né, de leading educator pro Bitcoin, tá? Eles realmente mostram pra onde também o Bitcoin pode ir. Muitas vezes eu acompanho o gráfico do Ethereum só pra saber o que o mercado tá vendo geral, tá? Porque se as pessoas estão otimistas com o Ethereum também, elas vão ficar otimistas com o Bitcoin, né? O Bitcoin vai acabar subindo de preço também. Então, é um indicador interessante que eu acompanho ao longo dos meus trades aqui também. Tá? E só falando pra fechar o vídeo aqui pra vocês sobre os mercados tradicionais, pessoal. Aqui a Nasdaq, tanto a Nasdaq quanto o SP500 aqui, ó, fizeram agora, romperam o topo histórico, tá? Então, isso aqui é um sinal interessante, bem interessante mesmo, tá? O volume aqui não tá tão interessante, na minha opinião, mas pra mim aqui a gente pode ver que eles estão rompendo nesse momento, tá? Vamos acompanhar aqui agora, nos próximos dias, como é que vai ser. Mas isso aqui é um sinal positivo pro Bitcoin também, na minha opinião. Então, isso mostra que a gente pode ter aí, né, o Bitcoin seguindo o mesmo caminho, tá bom? O que tá me preocupando um pouquinho é o índice do dólar, que teve aqui um pump bem forte também do índice do dólar, tá? Esse aqui, ó, esse candle aqui me preocupou muito, pessoal. Engolfou aqui toda essa queda aqui, ó, do índice do dólar, né? No dia de ontem, o índice do dólar já engolfou com força aqui nesse momento, tá? Então, acompanha aí o índice do dólar, porque isso aqui pode causar um certo problema aqui com os mercados tradicionais e também com o Bitcoin, porque tem uma correlação, né, praticamente inversamente aí, né, inversa com o Bitcoin, tá? E com os mercados tradicionais, tá bom? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho pra vocês aqui no vídeo de hoje é isso, tá? Eu tô aqui realmente um pouquinho, assim, eu não tô aqui agora operando, pessoal. Tô saindo pra uma festa daqui a pouco de Halloween, tá? Vou aqui, não vou operar aqui hoje. Ontem também não consegui operar. Talvez domingo, ok, eu volto aqui a operar, dependendo como vai estar o dia, né, pra mim. E vou atualizando vocês também no grupo do Telegram, participem do grupo do Telegram, vou deixar o link pra vocês aqui abaixo, todos os links importantes aqui na descrição do vídeo, tá? Pra vocês não perderem. E vou atualizando vocês a mídia que eu vou vendo, tá? Porque eu tenho vários alertas aqui, pessoal. Tô aqui em qualquer lugar, apita pra mim que alertas interessantes, eu vou dar o toque pra vocês ali no grupo sem falta, beleza? Então é isso, pessoal. Muito cuidado aí, tá? Gerenciem o risco de vocês, sempre trabalhem com stop, bastante cuidado que o mercado tá bem volátil aí e não pode dar mole, beleza? Então é isso, espero que vocês aí tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê aí amanhã ou segunda-feira sem falta aí pro próximo vídeo. Um abraço.